O aeroporto de Curitiba, no Paraná, foi eleito o melhor do Brasil. A pesquisa foi feita pela Secretaria de Aviação Civil, que avalia os serviços dos aeroportos. Essa é a segunda edição do prêmio. No ano passado, mais de 50 mil passageiros foram ouvidos nos 15 principais aeroportos do país, o que corresponde a 80% da movimentação aeroportuária. O aeroporto internacional governador Aloísio Alves, em Natal, recebeu dois prêmios, o de check-in mais eficiente e de aeroporto mais confortável. Já o aeroporto internacional de Viracopos, em Campinas, ganhou duas categorias, o de mais limpo e o que mais oferece facilidades aos passageiros. O aeroporto internacional Afonso Pena, em Curitiba, foi premiado em três categorias, raio-x, restituição de bagagens e também o mais cordial de todos os aeroportos avaliados. O aeroporto internacional Juscelino Kubitschek, aqui em Brasília, recebeu o prêmio por prestar o melhor atendimento ao público. Mas o aeroporto internacional Afonso Pena, em Curitiba, foi considerado o melhor do país. A escolha dos vencedores foi definida a partir da avaliação dos próprios passageiros. Segundo a Secretaria de Aviação Civil, a avaliação ajuda a identificar os pontos fortes e os que precisam melhorar na gestão aeroportuária brasileira. A transparência e a divulgação, a publicidade desse tipo de trabalho, é absolutamente crucial para que tenhamos bons resultados em todos os aeroportos, de forma horizontal, pelos aeroportos do Brasil. As companhias aéreas também foram premiadas em duas categorias, check-in mais rápido e restituição de bagagem mais eficiente. Para as empresas aéreas, a premiação aumenta a concorrência entre elas, o que gera mais benefícios aos passageiros. O passageiro, ele julga, ele escolhe e ele que ganha com a melhoria e com a eficiência do serviço prestado. Acho super importante para premiar os bons e também para fazer melhoria contínua naqueles que não estão bem. Tem aeroportos que melhoraram a qualidade e superaram algumas deficiências que tinham. Acho que o Brasil precisa disso para que os aeroportos se sintam exigidos a melhorar a qualidade do atendimento. Obrigado.